Muita gente aplica maquiagem e quer saber se pode aplicar a vitamina C junto. Quer saber se aplica a vitamina C antes ou depois da maquiagem. Olha pessoal, aplica o Puri C20 Mousse antes da maquiagem. Porque o Puri C20 Mousse da Adatina já é primer. Quando você aplica ele, você terá uma sensação maravilhosa. Uma experiência sensorial como você nunca teve na sua vida. Eu garanto. E depois você pega a maquiagem da sua preferência, aplica por cima. A maquiagem vai ficar mais bonita. A maquiagem vai ficar mais homogênea. A cor da maquiagem vai ficar mais bem espalhada sobre a pele. E você vai falar, nossa, eu não acredito. Sabe aquela maquiagem que tem até um sensorial meio gorduroso, que você não usa muito, porque a maquiagem não é gostosa. Se você aplicar o Puri C20 Mousse antes dessa maquiagem, a maquiagem fica boa. O Puri C20 Mousse é mágico, pessoal. É mágico. Esse produto aqui é mágico. Por exemplo, hoje, antes de eu vir gravar esse vídeo, vocês sabem que eu uso o Biosoli BB cor vanilha. Eu uso um BB Cream cor vanilha da Adatina. Eu apliquei o Puri C20 Mousse. A minha pele está mais sequinha ainda, mais aveludada. Está fazendo efeito clareador. Está fazendo efeito rejuvenescedor. Está fazendo efeito firmador. Quer dizer, a minha pele tem tudo o que precisa. E eu estou aqui maquiado, bonito, né? Para poder fazer esse vídeo aí, para oferecer para vocês que estão em casa, seguindo o Maurício Pupo aqui no meu canal. Então, o pessoal que gosta de maquiagem, não precisa mais se preocupar. Puri C20 Mousse tem 20% de vitamina C e já é primer, hein? Já é primer. Inscreva-se no meu canal, clica no sininho, para você não perder estes mega lançamentos da Adatina. E aí E aí E aí Obrigado.